Enjoo, vômito, diarreia, cansaço, corpo mole. Tudo isso é sintoma de virose gastrointestinal, muito comum no verão. Com as altas temperaturas, o risco é ainda maior. É muito comum no verão a gente ter o predomínio das enteroviroses. Também tem algumas viroses do sistema respiratório, mas o mais comum é aquela virose que acomete o trato digestivo, principalmente o intestino, que decorre de diarreia e vômitos. É comum no verão, por que a gente tem mais no verão isso? Porque a gente, a forma alimentar, predomina um alimento mais praia, a gente tem o hábito de muita praia, então a gente come muito fora, a gente se alimenta mais, o calor faz com que a gente faça mais atividades físicas e acaba se alimentando mais. E essa alimentação acaba também sendo em lugares, às vezes, não tão apropriados, com alimentos de origem, às vezes, de procedência não tão boa. Então, é mais comum nessa época, a gente tem um ciclo viral, que o período de incubação, na maioria das vezes, que é aquele período que a gente pega o vírus e a gente vai desenvolver a doença, ele é curto para o vírus, ele pode variar de três a cinco dias. E a própria doença em si, ela também tem uma variação curta. As viroses, a gente observa que as viroses de verão, elas têm um predomínio de duração de três a sete dias, uma semana no máximo. Os cuidados são hidratação, procurar um médico em caso de piora, aí passando de três dias e vendo que está piorando os sintomas, com quadros de até sofrimento respiratório, e tentar reduzir até a ingesta de carboidratos, alimentos mais líquidos, e aquele famoso soro caseiro é importante também, se tiver a diarreia. Os hospitais e pronto atendimentos ficam cheios nessa época, com muitos casos de virose, o que acaba demorando ainda mais o atendimento, causando mais desconforto em quem espera pela consulta. Nesse período que o município entra em recesso também, então a gente tem os postos de saúde fechados até segunda-feira, que reabrem, então a gente já tem um nível mais elevado de atendimento, isso é histórico já. E com as viroses e todo esse calor que a gente está tendo é insuportável, a tendência é aumentar mesmo o número de consultas. A gente pede para a população que tenha paciência. O nosso trabalho aqui é como o do hospital, funciona 24 horas, a gente tem uma parada de uma hora para almoço, que é entre meio-dia e duas horas, mas durante uma hora a gente fica sem atendimento, porque o nosso serviço não é de emergência, o nosso serviço é de urgência, então as emergências vão para o hospital, onde eles agora estão até atendendo com dois médicos, mas mesmo assim existe um tempo de demora maior, a gente se prepara, a gente coloca sempre um técnico de enfermagem a mais para estar atendendo nesse período até na segunda-feira, segunda-feira os postos maiores já reabrem, mas mesmo assim é um tempo que a gente tem que ter um pouco mais de paciência. A gente tenta priorizar também criança com febre, idoso, vômito, diarreia, uma dor forte, a gente tenta priorizar à medida que a gente vai conversando com o médico para atender esses pacientes mais na frente de outros, e é isso que a gente tem feito.